A pessoa sabe colocar nele Aqui ó Eu já tô gravando já aqui Tá aqui na mão, é essa? É, é do carro Eita glória É mesmo? Aposto, pode falar Glória a Deus A paz do Senhor, irmãos Amém Nós estamos aqui à beira do rio São Francisco Nós temos aqui A nossa esquerda Nós temos Piranhas Novas Em Alagoas A nossa direita nós temos Uma cidade chamada Canidé De São Francisco Já pertence a Sergipe E nós estamos aqui Neste momento eu e o pastor Flávio Tem aqui a pastora Edith, pastora Aurora Missionários estão aqui A missionária Maria Dantas E nós estamos aqui pra realizar O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo Estaremos batizando algumas vidas aqui Já algumas vezes nós realizamos batismo Aqui neste lugar Retornamos aqui hoje Dia 19 de janeiro de 2020 Nós estamos aqui pra realizar Este grande batismo em nome do Senhor Jesus Cristo Para aqueles que não sabem Estamos aqui com base na palavra de Deus E dentro de uma estrutura denominacional Chamada Missão Evangelica Betel Rumo a 3 milhões de almas para Cristo Que Deus em Cristo abençoe Nós iremos orar neste momento Apresentar nesta hora Esta água do rio São Francisco Que passa a ter neste momento A bênção de Deus Para uma água batismal Um tanque batismal Em nome de Jesus Cristo Senhor meu Deus e meu Pai Nós te apresentamos O rio São Francisco As águas que correm neste lugar Apresentamos como um tanque batismal Onde vidas irão ser batizadas neste lugar Em nome de Jesus Cristo Eu te agradeço Deus Porque ainda o ano passado Eu estive batizando ali no Rio Jordão Ali na Palestina E hoje estamos aqui no Brasil Realizando mais um batismo Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo de Deus Hoje para todos sempre Aleluia Jesus Amém Que Deus em Cristo nos abençoe Aleluia As pessoas para vir até aqui Para ser batizadas em nome de Jesus Pastor Flávio busca para nós ali De uma a uma Fiquem na fila E o missionário Fábio vai levando Exatamente Nós vamos chegar um pouquinho mais A cordeirinha Amém Não, o Flávio não está atrás Aqui já tudo bem Vamos cantar Aleluias Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo Vem Jesus Qual o nome da irmã? O Senhor é grande Jane Cleide Amém Queridos, Jane Cleide Ela veio a este lugar Após crer no Senhor Jesus Cristo Aleluia Aceitar o Senhor Jesus Cristo Como Salvador E a Bíblia disse Ide por todo mundo Pregai o Evangelho a toda criatura Aquele que crer Aquele que crer e for batizado Será salvo Jane Cleide Ela creu Ela acreditou na palavra do Senhor Glória a Deus E hoje ela vai dar um testemunho Aleluia Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Em nome de Jesus Glória a Deus Ela vai dar esse testemunho público Amém Jane Cleide Você confessa que é uma pecadora Glória a Deus E está arrependida de seus pecados Glória a Deus Você crer Você confessa crer no Senhor Jesus Cristo Como seu único suficiente Salvador de sua alma Amém E que deseja ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Glória a Deus Amém Coloca a mão assim Você pode tapar um pouquinho o nariz Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Senhor meu Deus e meu Pai Jane Cleide Confessou publicamente crer no Senhor Jesus Cristo Aleluia Como seu Salvador Neste momento eu te peço Que ela possa continuar Sendo transformada em crescimento espiritual a cada dia E que a benção tenha continuidade em sua vida Em nome do Senhor Jesus Cristo Jane Cleide Segundo a sua confissão de fé Como ministro do Evangelho Eu te batizo Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus Glória a Deus Aleluia Glória 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 Aleluia Glória 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 Aleluia Queridos, entrou aqui nas águas do batismo a nossa irmã Maria José, que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu salvador, aceitou a palavra do Senhor e acreditou na pregação do evangelho e hoje ela estará começando uma nova vida. Aleluia! É por isso que estamos aqui para batizá-la, ela vai dar um testemunho público daquilo que Deus fez em sua vida. Irmã Maria José, você confessa que é uma pecadora e está arrependida dos seus pecados? Confessa crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador de sua alma e que deseja ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus? Amém! Coloca a mão assim. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, eu te apresento a tua filha Maria José, que o Senhor toma ela em tuas mãos. Ela confessou publicamente crer no Senhor como o único e suficiente salvador de sua alma, que o Senhor a abençoe. Que ela possa andar em novidade e vida na tua presença, Pai. Que ela possa crescer a partir de agora, crescer espiritualmente na tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento em nome de Cristo. Irmã Maria José, neste momento, segundo a sua confissão pública de fé e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória, 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 glória Que chama o crente Aleluia, Jesus Danilo, muito bem Danilo, você confessa que é um pecador E está arrepentido dos seus pecados Você confessa crer no Senhor Jesus Cristo Como o seu único e suficiente Salvador de sua alma E que deseja ser batizado em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém, irmãos, Danilo aceitou a Cristo como Salvador E ele veio aqui para estar testemunhando Da sua fé, daquilo que ele acredita Glória a Deus E daquilo que vai seguir o resto da sua vida Porque seguir com o Senhor para sempre Aleluia A vida Danilo será mudada a partir de agora Em crescimento, em bênção, em nome de Jesus Senhor meu Deus e meu Pai Eu te apresento Danilo Que aceitou o Senhor como Salvador No início da sua juventude Oh, Glórias E profetizo que ele vai ser um pastor Em nome de Jesus Ele vai ser um homem do Senhor a cada dia, Pai A partir deste momento Em nome de Jesus Amém, Jesus Glória a Deus Aleluia Danilo, segundo a sua confissão pública de fé Com ministro do Evangelho Eu te batizo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo de Deus Aleluia Glória Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo vem Jesus Aleluia 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 Glória a Deus Oh, aleluia Sim, Jesus Sim, Jesus Glória Danilo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Danilo, você confessa que é uma pecadora e está arrependida dos seus pecados Você confessa crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua alma Glória a Deus Glória a Deus E que deseja ser batizada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus Glória a Deus Amém Feche os olhos Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu te apresento Danilo Que no início da sua vida Aleluia No início de sua adolescência e juventude Aceitou o Senhor como Salvador Glória a Deus E decidiu vir aqui nas águas do batismo para ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo O batismo do Senhor Deus ela veio aqui nesta manhã Que o Senhor tome ela em tuas mãos Que ela possa crescer a cada dia na tua presença Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Danilo Segundo a sua confissão de fé Com o ministro do Evangelho Eu te batizo Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus Aleluia, Jesus Glória, Glória, Glória Aleluia Glória, Glória, Glória Aleluia Glória, Glória Aleluia Vencendo Vem Jesus Ainda dentro desta filmagem Eu quero deixar algo registrado Aleluia Interessante que muito em breve O Senhor manifestará Aleluia Nas nuvens Glória a Deus 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 Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus E a partir deste momento Essas pessoas que foram batizadas Nunca mais Nunca mais Elas perderão Aleluia O nome está escrito No livro da vida Glória Glória a Deus Sempre o nome está escrito No livro da vida Em nome de Jesus Glória a Deus Que Deus amece a todos Nós agora vamos encerrar Com uma oração Pastor Flávio Vai estar orando ao Senhor E eu estarei dando a benção apostólica Em nome do Senhor Jesus Cristo Pastor Senhor meu Deus Meu Pai Glória a Deus Por este momento maravilhoso Obrigado Aleluia Deus é quatro almas Ó Pai Batizando-o para o Senhor Amém Que o Senhor venha continuar Que o Senhor venha nos dar coragem Ó Pai Amém Para estar pregando É meu Senhor Amém Para que venha rumo a três milhões de anos Ó Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Deus Que a graça de Deus Pai Amém Que o amor de Deus Filho Amém Que a comunhão e a consolação Do Espírito Santo de Deus Sejam cada um de vós Hoje e para todos sempre Amém 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 Mil cairão ao seu lado Dez mil à sua direita Mas tu não serás atingido Rumo a três milhões de almas Para Cristo Aleluia Obrigada A irmã vai encerrar o filmagem Para fazer uma outra pequena Aqui agora Glória a Deus